Opa! Esse aqui é um vídeo da série Suzuki na Prática. Eu vou te falar sobre a música Canção do Vento, aquela música Song of the Wind que está no livro 1. É a terceira música, tem o Brilha Brilha, o Remando Suavemente e o Canção do Vento. Eu vou te falar, por exemplo, para você começar a entender sobre habilidades, como a gente constrói habilidades com os nossos alunos através dessa metodologia. Bom, essa música tem aquela parte mais complicada que tem nessa música, é fazer aquele trecho. Certo? Esse é o trecho mais complicado que tem. Tem uma habilidade aí, primeiro, tem várias complexidades, várias habilidades acontecendo aí que você precisa estar atento. Primeiro, a troca de cordas. Isso já deve ter sido trabalhado antes. Nas outras músicas, de alguma maneira, a gente já trabalhou. A troca de corda que é... E tem uma habilidade que é retomada de arco, tá bom? Mas não é a retomada de arco que eu vou falar como que eu ensino. Hoje é sobre esse trecho. Fá, ré, lá, fá, mi. Um, três, três, um, mi. Então, quando eu chego, ou antes de eu chegar nessa música, eu tenho um passo a passo, já que eu ensino no meu curso de escola de professores. Inclusive, se você quiser conhecer o meu curso de escola de professores, em algum lugar tem algum link aqui. Na minha bio do meu Instagram tem o link para conhecer mais. Tem um vídeo lá explicando, tá bom? R$ 99,00 por mês para você aprender como ensinar violino utilizando o método Suzuki. E olha só. Lá no meu curso, a gente explica para o professor sempre. Olha, os exercícios preparatórios dessa música, você deve fazer antes de ele entrar na música. Então, quando eu estou acabando a música, remando suavemente, eu já estou percebendo que o aluno já vai terminar na próxima aula, ou daqui duas aulas, eu passo esse exercício aqui, que a gente tem no áudio, né? Que os professores têm também para poder acompanhar com o aluno, que é uma musiquinha, que é um exercício para preparar para essa habilidade. Então, eu falo para ele, olha, eu vou te ensinar um exercício que vai preparar você para a próxima música. É uma musiquinha que ele faz assim, ó. Faz a nota que eu vou falar. Chocolate quente no ritmo, por quê? Porque ele já cansou já de fazer chocolate quente. Ele já fez muitas vezes a música chocolate quente. Então, ele tem facilidade. Chocolate quente em qualquer nota, para ele, é fácil. Então, a gente fala, dedo 1 da corda Mi, faz chocolate quente. Aí ele... Isso, agora põe o 3 da Lá. O que ele faz? Ele põe o 3 e levanta o 1. Aí que está o segredo, aí que está a habilidade dessa música. Tá bom? A habilidade dessa música está aí. Em segurar o dedo 1 preso. E é importante que o aluno aprenda isso. Entenda e consiga fazer, porque ele desenvolveu essa habilidade. Então, olha só. Quando ele faz... Dedo 3 da Lá, agora. Só que não tira o dedo 1 da Mi. O dedo 1 tem que ficar preso. Eu explico isso para o aluno. E aí ele faz... Aí eu falo, agora. A sua mão ficou parecendo umas pernas de aranha, assim, né? A mão esquerda. Agora você vai pular o dedo 3 da Mi. Da Lá para a Mi. Porque ele faz 1, 3 da Lá, 3 da Mi. E quem toca violino, se você já toca num certo nível, você sabe que é 1, 3, 3. 1, 3, 3. Fazer esse intervalo aqui, de quinta, é difícil. Se o dedo 1 não estiver preso, o dedo 3 não consegue pular para o lugar certo. Você não dá firmeza para ele pular para o lugar certo. Então, o 1 tem que estar preso para o 3 ficar pulando. Então, é aqui que você vai ensinar o pulo do gato para o aluno. E vai treinar com ele. Põe o dedo 3. E o dedo 3 da Mi. Só que você tem que tomar cuidado, porque quando você fala o dedo 3 da Mi, o que eles fazem? Eles deitam, eles arrastam o dedo 3 da Lá para a Mi. Aí que está a habilidade. Um dedo, dedo 1 preso, dedo 3 pula. Pula para a Mi. Tá bom? Então, eu falo. Dedo 1 da Mi. Dedo 3 da Lá. Pula para a Mi. Dedo 1 da Mi. E acorda a Mi. E aí, ele faz de novo. Dedo 3 da Lá. Com o 1 preso. Pula para a Mi. Pula. Não pode arrastar. E nós vamos cobrar, então, essa habilidade. Essa é uma habilidade muito importante para o aluno. Depois ela aparece em outras músicas de novo. Então, nós vamos lembrar e relembrar. Então, antes do aluno entrar nessa música, eu já estou trabalhando esse exercício. Na parte mais difícil da música. E aí, quando ele chegar nessa música, o que tem nessa música? Uma escalinha, né? Ele faz sozinho agora. Porque tem um exercício. Não é só o chocolate quente, né? Tem todo um passo a passo aqui, que eu não vou me estender aqui agora. Mas, ele faz duas vezes cada nota. Ele faz uma vez cada nota. Ele faz lento. Nesse processo, a gente ensina a retomada de arco. Tá bom? Mas, é para você entender o que é uma habilidade dentro do Suzuki. Suzuki na prática aqui. Essa é a série Suzuki na prática. Tá bom? Então, é assim que a gente ensina o método Suzuki. Cada musiquinha que tem dentro lá do método Suzuki não é apenas uma musiquinha. Existem habilidades. Existem técnicas e formas corretas de se ensinar aquilo para o aluno. Para que ele aprenda e para que ele repita em casa. Faça as repetições necessárias para ele desenvolver a habilidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Se você já sabia disso, nessa lição do método Suzuki. Se você não sabia, se você ficou surpreso. Deixe o seu like aqui. Dá um curtir. Compartilhe com seus amigos. Interaja aqui na publicação. Que eu sei que vocês estão gostando. E eu vou publicando mais coisas no mesmo sentido. Se vocês não interagem, não tem como eu saber. Ok? É um conteúdo que eu preparo com carinho para vocês. Para orientar. É gratuito. É de graça isso daqui. Então, se você puder interagir. Eu agradeço você. Muito obrigado. E até mais.